Oi gente, tudo bem com vocês? Aí vamos mais uma receitinha básica, né? O brigadeiro. É tão gostoso comer o brigadeiro feito em casa mesmo, né? E tão facinho. Então, vamos para os ingredientes. Uma caixinha de leite condensado, 395 ml. Eu tô usando aqui o cacau 50%, 4 colheres de sopa, pode ser também o achocolatado que você tiver em casa. E uma colher de sopa de margarina. Eu vou usar aqui uma panela, né? Com teflon e a colher de pau. Vamos colocar todos os ingredientes na panela e vamos levar no fogo médio. Já coloquei aqui todo o leite condensado, vamos colocar a manteiga e o cacau, o chocolate em pó. Vou mexer bem e levar ao fogo. Ó, bem misturadinho, né? Depois que levar no fogo, a margarina vai derreter. Tá bem misturadinho aqui. Vou levar agora ao fogo médio. Aqui a margarina já derreteu, tá? Agora nós vamos ficar mexendo e vai engrossar. Como eu quero o ponto do brigadeiro, eu vou deixar ele engrossar até a gente passar a colher e ver o fundo da panela. Ele vai ficar bem grosso. A gente não esquece, gente, que esse brigadeiro serve pra cobertura de bolo, de sorvete, recheios de bolo. Também fica muito bom. Aí vai no ponto que você quiser, né? Se você quiser fazer o brigadeiro gourmet, depois é só acrescentar o creme de leite. Ele fica muito saboroso com esse chocolate 50%. Olha como ele vai ficando bonito. Ó, continua mexendo. Tá? Ele tá engrossando. Olha como ele fica bonito, ele é brilhante, né? Bonito. Sempre no fogo médio. Se precisar, abaixe. Não deixa pegar no fundo. Como eu quero o ponto de enrolar, então eu vou deixar ele mais grosso, tá? Daqui a pouquinho ele vai tá pronto. Não tem brigadeiro melhor do que aquele que você faz em casa. Uma delícia. Olha como ele já tá bem grosso, ó. Já tá na hora, né? De tirar ele do fogo. É assim, ó. Bonito, né? Tá vendo como ele tá bonito, gente? Olha. Bem grosso. Já tirei tudo da panela. Agora eu vou deixar ele esfriar e a gente vai tá voltando pra enrolar, tá bom? Então, gente, esfriou, né? O brigadeiro eu já comecei a enrolar. E é assim, ó. Eu uso como base uma colherzinha de chá, tá? Uma colherzinha de chá eu unto com margarina à mão. Pode ser manteiga. Pode ser... Eu unto bem. Pode ser óleo de coco. Aqui no caso eu tô usando a margarina. Então, vamos lá, ó. Eu pego uma colherzinha. A minha referência é a colher de chá. Faço assim, né? Acho que todo mundo já sabe. E coloco no chocolate granulado no confeito. Eu vou colocar nesse aqui pra vocês darem uma olhada. Como fica bonitinho. Você está variando o confeito. Aí você vai passar. Eu fiz assim um pouquinho de cada só mesmo pra fazer o vídeo, né? Olha esse que bonitinho. Né? A gente vai em lojas de festa. Vocês acham um mais bonito que o outro. Eu tô usando esse que eu já tinha aqui em casa. Vou fazer outro aqui. Eu esqueci de falar no começo, né? Esse brigadeiro também serve pra pavê, né? Fica uma delícia. Recheio de bolo. Nossa! Muito bom. Então tá aqui, ó. Olha que gracinha. E eles são deliciosos. O brigadeiro realmente faz sucesso em qualquer festa. Não só criança, como adulto, né? Quem é que não gosta de chocolate e não gosta de brigadeiro. Então fica aí mais uma ideia, mais uma sugestão. Brigadeiro pra festas. Uma data comemorativa ou pra dar de presente. Dia dos pais. O homem gosta muito de chocolate. Pra bolos, coberturas, recheios, pavês e sorvetes. Então tá aí mais uma dica. E gostando do vídeo, vocês curtam e compartilhe, tá bom? Se inscreva no canal. E obrigada! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.